a gente vai traduzir aqui né eu peço perdão para vocês porque meu avô vai meu avô veio da Itália para o Brasil então na minha família eu aprendi desde criança o italiano mas espanhol eu confuso, eu confundo quando eu vou falar tentar falar espanhol sai italiano então é melhor português gente vou tentar falar lento devagar que eu tenho certeza que vocês vão poder entender o padre não é se eu falar assim devagarzinho meu nome é como já disseram padre Adriano Zandoná e se vocês esquecerem o meu nome vocês podem fazer igual eu estive pouco tempo em outro país fazendo uma palestra e esqueceram meu nome aí as crianças diziam é o padre do pé grande se você olvida meu nome ele estive um pouco em outro país dedicando se olvida o nome podem dizer como o filho do outro país ele é o padre do pé grande pode dizer não tem problema no Brasil nós brincamos muito que quem é muito alto não sei se vocês já viram no carnaval boneco é chamado de boneco de Olinda boneco de Olinda engraçado no Brasil é engraçado boneco assim gente eu me sinto muito feliz por poder partilhar com vocês hoje eu me sinto muito feliz por poder compartilhar com vocês hoje falando sobre relacionamento porque na vida da gente ninguém pode ser feliz de verdade se não soubesse relacionar bem com os outros porque em nossa vida ninguém pode ser feliz se não sabemos relacionar com os outros tem um autor cristão místico do século passado ele é inglês chamado Thomas Merton tem um autor cristiano muito místico do século passado chamado Thomas Merton e ele disse que ninguém, que homem algum, ser humano algum é uma ilha e ele disse que nenhum ser humano, nenhum homem é uma isla uma ilha fica sozinha no meio do mar uma ilha está sola no meio do mar e ela está feliz sozinha lá e ela está feliz sola no mar mas conosco não funciona assim mas conosco não funciona assim nós precisamos dos outros nós não precisamos dos outros por exemplo, eu sou padre então, logicamente, eu não casei, não tenho uma família por tanto, logicamente, não me casei, não tenho uma família mas eu também me relaciono com as pessoas e preciso saber me relacionar bem por exemplo, na Canção Nova na minha comunidade eu era o coordenador geral da Canção Nova em São Paulo eu era o coordenador general da Canção Nova em São Paulo uma cidade com 22 milhões de pessoas ao todo uma cidade com 22 milhões de pessoas e eu poderia dizer eu sou padre, eu coordeno tudo eu poderia dizer eu sou padre, eu coordeno tudo mas a coordenadora da televisão lá era uma mulher era uma mulher da rádio era uma mulher dos eventos era uma mulher dos eventos era uma mulher da formação era uma mulher da formação era uma mulher de tudo mais era uma mulher então o que o padre poderia fazer sozinho sem a ajuda delas. Nada. Não poderia fazer nada. Então eu tive que aprender a trabalhar em equipe. A valorizar os dons do outro. A aprender com o outro. Também sabendo que eu poderia ensinar alguma coisa. Também sabendo que eu poderia ensinar algo. E isso é muito bonito. O Papa Francisco há pouco tempo escreveu aquela linda encíclica A Alegria do Amor em Família. O Papa Francisco hace pouco escreveu uma linda encíclica, O Amor. Amores Letizia. A Alegria do Amor em Família. E nessa carta o Papa disse que os relacionamentos muitas vezes são um lugar no qual a gente se fere. Mas também o relacionamento é um lugar onde o nosso coração encontra cura, sanación. Também é o lugar onde o nosso coração encontra a cura, a sanación. Uma cura profunda. Uma sanación profunda. Porque só o amor pode curar a nossa vida. Porque só o amor pode sanar a nossa vida. E quando nós temos a coragem de amar, de viver um relacionamento, de viver uma relação de maneira sincera, nós podemos crescer muito. Nós podemos crescer muito. Encontrar cura para a nossa história. Encontrar sanación para a nossa história. E viver feliz. Eu aprendi muito isso olhando para a minha família. Eu aprendi muito isso olhando para a minha família. Muitas vezes as pessoas veem um padre, por exemplo. Muitas vezes as pessoas veem um padre, por exemplo. E acham que nós saímos da barriga de mamãe já dando bênção. Mas não é assim. O padre é formado em uma família. O padre é formado em uma família. Pelo exemplo da mãe. Pelo exemplo do pai. Pelo exemplo do padre. Pela oração da família. Eles que estiveram no encontro na Canção Nova. Eles ouviram a minha história de vida. Depois eu vou contar para vocês. Só para vocês ficarem com curiosidade. Mas vocês vão perceber o quanto o papel da minha família foi importante. Quão importante foi o papel da minha família. Gente, a família é o grande sonho de Deus. A família é o grande sonho de Deus. É uma bênção muito grande. Talvez você esteja pensando Talvez você esteja pensando É que o senhor não conhece a minha, padre. É que o senhor não conhece a minha família. O negócio está difícil. Sim, é verdade. O tema está difícil. Sim, mesmo que na tua família Incluso que, aunque na tua família existam dificuldades Existem dificuldades Problemas Problemas Pessoas doentes Personas enfermas É lá que Deus quer se manifestar. É lá onde Deus se quer manifestar. Ele quer usar de você Ele quer usarte Na tua família Em tua família Ele quer fazer da tua família Ele quer fazer de tua família Um oásis de amor Um oásis de amor Um lugar no qual bem acontece Um lugar onde ele bem acontece Vou começar falando Um pouco da minha história Agora Vou começar falando um pouco da minha história Não vou falar tudo ainda Não vou falar tudo Todavia Mas eu me recordo Quando eu era ninho Eu já fui pequeno Viu? Eu já fui pequeno Minha mamã é bem baixinha Aqui Mamã Bem baixa Bate aqui Mas brava Ela falava Menino Venha rezar o terço Rosário Ela Ela Dizia Adriano Venha rezar o rosário Eu falava Mas mãe Tem muita bolinha Muito grande Mas ela sempre Me ensinou A rezar Mas Ela enfrentou Muita dificuldade Na minha família Quando eu comecei A fazer o processo Vocacional Com a canção nova Eu sou do sul Do Brasil E eu estava Em São Paulo Minha mãe Me ligou Filho Você precisa Voltar para casa Porque eu descobri Que o teu pai Está me traindo Com a nossa vizinha Sim Meu pai Uma pessoa difícil Hoje não mais Mas naquela época Muito difícil Aí minha mãe Descobriu Que ele estava Atraindo Que ele estava Engañando Com a vizinha Com a vizinha E com muitas Outras mulheres Difícil Minha mãe Ficou muito triste Porque o meu pai Porque o meu pai Dirigia caminhão Ele era caminhoneiro No Brasil E o Brasil É muito grande Então ele ficava Às vezes Um mês Fora de casa Mas a minha mãe Sempre foi muito fiel A ele Sempre fez Economia Em casa Para ajudar As coisas da família E ela descobriu Que meu pai Estava dando O nosso dinheiro Para essas mulheres Ela ficou muito triste No começo Ela teve um pouco De depressão Sinceramente Ela teve muita depressão Não foi pouco Foi muito difícil Mas a minha mãe É uma mulher De valores Uma mulher Que é muito amiga De Nossa Senhora E ela começou A rezar muito Ela tinha muitos motivos Para desistir Da nossa família Para desistir Para desistir Do meu pai Para desistir De meu pai Ninguém ia falar Para ela o contrário Que ela estava sofrendo Mas Naquela situação Difícil Ela começou A rezar o Rosário Todos os dias Pela conversão Do meu pai E pela conversão Da minha família Meu pai Sempre foi um homem Muito bom Um bom coração Mas meio difícil Nessas situações Que eu falei O pai dele Também era assim Ele veio da Itália Fugindo da guerra Ele veio da Itália Fugindo da guerra E sempre Também traia A minha avó E sempre Traicionava E dañava Também a minha avó Também bebia muito Meu pai Bebia muito Meu padre Bebia muito Meu avô Bebia muito E a minha mãe Percebeu Aquela situação Difícil Eu era novo Na época Só um pouquinho Ainda Mas nem tanto Mas eu vi A minha mãe Se decidir Pela família Pelo meu pai Eu tenho certeza Se a minha mãe Tivesse abandonado Meu pai Talvez ele tivesse Se entregado A bebida Estivesse até Morando na rua Estaria vivendo Em Letal Porque Ele tinha Essa fraqueza Mas a minha mãe Foi fiel Eu também Rezei muito Por ele Eu o respeito Muito Porque independente Dos seus erros Ele é o meu pai É o pai Que Deus me deu E eu sempre Rezei por ele Depois de alguns Anos O meu pai Descobriu Que estava com câncer Um câncer Bem forte Nessa época Eu já era padre E eu pedi Para a minha comunidade Alguns meses Para eu Ir para a casa Da minha família E cuidar Do meu pai Junto com a minha mãe Foi muito difícil Porque o meu pai Também é um homem Alto Forte Mas ele ficou Muito magro No hospital Naquela cama Bem fininho Bem magrinho Bem flaquito Bem frágil E para um filho E para um filho Que sempre viu O pai trabalhando Que sempre viu A seu pai trabalhando Forte É muito difícil ver isso Talvez você já tenha visto isso Talvez você já tenha visto isso Com teu pai Com teu pai Alguém da sua família Com alguém da sua família Não é fácil Mas naquele momento Mas naquele momento Independente do sofrimento Eu percebi Que Deus estava trabalhando Eu percebi Que Deus estava trabalhando Na vida do meu pai No coração do meu pai E na noite anterior A cirurgia Uma cirurgia muito difícil Uma cirurgia bem difícil O meu pai olhou para mim E me disse Será que eu poderia me confessar? Será que eu me posso confessar? Eu olhei para a direita Para a esquerda Não tinha nenhum padre Além de mim Falei Jesus Porque eu já confessei Muitas pessoas Mas nunca o meu pai Nunca o meu pai E eu sabia Os pecados dele Ele não me precisava contar Ele não me precisava contar Eu sabia todos Eu não sabia todos Minha perna Tremeu Minhas pernas temblaram Porque era meu pai Porque era meu pai E eu sabia E eu não sabia Que talvez Ele não ia voltar Daquela cirurgia Que talvez Ele não volveria Daquela cirurgia Que talvez Fosse o último momento Da vida dele comigo Porque talvez Era o último momento De sua vida comigo A enfermeira que estava lá Era muito católica Era muito católica Assistia O meu programa Na televisão do Brasil E ela me disse E ela me disse Agora é com você E eu com medo Tá bom papá Porque era meu pai Quase morrendo Na minha frente Pedindo a minha bênção Eu falei para a enfermeira Eu falei para a enfermeira Então vai Fica rezando por mim lá fora E eu atendi o meu pai Em confissão A confissão mais linda De toda a minha vida Ele abriu o coração E disse tudo Algumas coisas que eu sabia Outras coisas que eu não sabia Outras coisas que eu sabia Outras coisas que eu não sabia Outras coisas que eu sabia Oh Jesus Mas no final Eu coloquei a minha mão Sobre a cabeça dele Eu coloquei a minha mão Sobre a cabeça dele Fiz uma oração por ele E absorvi todos os seus pecados E absorvi todos os seus pecados Não pela minha força Mas pelo poder que eu recebi de Deus Por o poder que eu recebi de Deus Através da igreja Através da igreja De como padre Eu como padre Perdoar os pecados Perdonar os pecados Depois da confissão Depois da confissão Meu pai me perguntou Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? E eu disse Não sei pai Não lo sei papá O que eu sei O que eu sei Que o Senhor foi perdoado De todos os seus pecados Que o Senhor foi perdoado De todos os seus pecados Que Deus te ama muito Que Deus te ama muito E que Ele está com o Senhor agora Segura na mão dele Aprieta a sua mão Confia em Nossa Senhora Sua mãe Confia em Nossa Senhora Sua mãe E vá em paz E anda em paz Meu pai foi para a cirurgia E eu rezei muito E eu rezei muito Muitos rosários Pedi a todos os santos Que eu conheço E principalmente a Jesus Que é o chefe de todos Por meu pai Ele fez uma cirurgia Muito delicada Tirou grande parte Do seu estômago E depois de um dia Ele estava na UTI Ele estava na UTI E eu fui visitá-lo E ele me disse na UTI E ele me disse na UTI Tinham muitos doentes lá Que também assistiam Canção Nova Que também veiam Canção Nova Então eu fui passando Para o lugar Padre, benedicione 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 também Benedicione Fui passando E quando eu cheguei No meu pai Quando eu liguei A cá para o meu pai Ele me disse Ele me disse Durante a cirurgia Durante a cirurgia Deus falou algo No meu coração Deus me dijo algo No meu coração E eu disse O que ele disse pai? E eu le disse Ele me disse Que ele tem Uma missão para mim E que a minha história Ainda não acabou E que a minha história Aún não acaba Depois de dois dias Ele saiu da UTI E voltou para o quarto Normal Depois de duas semanas Ele voltou para a minha casa E ele começou a rezar Todos os dias Dois rosários Dois rosários Meu pai E papai Você acredita nisso? Eu demorei para acreditar Eu me demorei para acreditar Mas eu percebi Que quando Deus faz uma obra Ele não faz pela metade Ele faz tudo Porque ele é fiel Porque ele é fiel O meu pai hoje Meu pai hoje Vai à missa Vai à missa De três a quatro vezes por semana De três a quatro vezes por semana Ele assiste a canção nova Ele vai à canção nova Ele fala para os amigos dele Que bebem da canção nova Ele fala para os amigos De la canção nova Os amigos dele Que estão nos bares Bebendo alcohol Ele vai lá E fala Meu filho é padre Assiste a canção nova Uma vez ele estava num bar E as pessoas ligaram a televisão E eu estava falando Que Deus é amor E todos eles gostaram Todos eles gostaram Depois disso Eu falei Larga o vício Larga o vício Larga o vício Aí eles não gostaram E mudaram de canal Mas eu vi na minha família A transformação do meu pai Hoje ele é um homem novo Hoje ele é companheiro Amigo da minha mãe Hoje ele é companheiro E amigo da minha mãe Eles fazem tudo juntos Eles fazem tudo juntos É muito bonito É muito bonito Depois de quarenta anos de casados Depois de quarenta anos de casados Eles voltaram a namorar Eles voltaram a apoiar Como nunca fizeram antes Como nunca o fizeram antes Ele cuida dela Ela cuida dele Eles saem juntos Para almoçar Para ir à igreja Para a igreja Deus fez uma obra muito bonita Mas isso por quê? Mas isso por quê? A minha mãe soube rezar E soube amar o meu pai Soube amar o meu pai Eu me lembro de uma frase Eu recuerdo uma frase De Madre Teresa de Calcutá De Madre Teresa de Calcutá Ela dizia Me ame quando eu menos merecer Amame quando eu menos merezca Porque é aí que eu mais preciso Porque é aí quando eu mais preciso Meu pai não merecia o amor da minha mãe Mas ele precisava do amor da minha mãe E a minha mãe amou o meu pai E a minha mãe amou o meu pai Concretamente Concretamente Quando ele mais precisou Quando ele mais precisou E o amor, disse o Papa Francisco É capaz de ressuscitar É capaz de ressuscitar Os nossos relacionamentos O amor cura as feridas Talvez você aqui hoje Traga muitas feridas no seu coração Feridas da tua história Do teu relacionamento com seu esposo ou esposa Do teu relacionamento com seu pai ou sua mãe Uma ferida emocional Sempre começa Sempre começa Em um processo de desamor Quando eu não me sinto amado Quando eu não me sinto acolhido Quando eu não me sinto importante É aí que a ferida começa Mas aí Deus quer nos curar Curar as nossas feridas mais profundas Sanar nossas feridas mais profundas No Brasil eu lancei há alguns anos Esse livro que está somente em português Se chama Curar-se para ser feliz Que fala da cura dos afetos e das emoções Que fala da sanação dos afetos e das emoções Das feridas profundas Das feridas profundas Que nós trazemos na nossa história Que nós trazemos na nossa história E que nos prejudicam muito Que nos prejudicam muito Se você não deixa Deus te curar Nas tuas feridas mais profundas Nas tuas feridas mais profundas Isso vai pesar sobre você Isso vai pesar Eu costumo dizer Eu costumo dizer Pega essa maleta para mim Toma essa maleta Olha essa maleta Todo mundo na vida Tem uma maleta Talvez não seja azul como essa Não sei que cor é a sua maleta Mas em cada experiência que você vive Quando você é ferido E você não cura essa ferida E você não sanas essa ferida E você não supera essa ferida Você vai colocando uma pedra na maleta Tem gente que está assim Muita pedra Mágoa 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 Ressentimento Ressentimento Inferioridade Inferioridade Culpa Culpa Sentimento de rejeição Sentimento de rechazo Essas pedras Vão sendo guardadas na maleta Vão sendo guardadas na maleta Das nossas emoções De nossas emoções E se a gente não tira essas pedras E se nós não Sacamos essas pedras Tudo isso vai pesando sobre nós A ponto de nós andarmos assim Com muita dor Com muito peso Quais são as pedras Que você traz na sua maleta Quero te dar uma notícia Uma ótima notícia Uma maravilhosa notícia Uma notícia mais que especial Uma notícia mais que especial Você não precisa mais levar essa maleta Porque alguém já levou por você Porque alguém já levou por você Presta atenção nessa passagem Presta atenção nesta passagem Que eu vou ler para você agora Que eu vou ler para você agora É Jesus falando É Jesus falando Vem a mim todos os que estão fatigados e agobiados E eu os aliviarei Careguem com o meu jugo e aprendam de mim Que sois sensilos e humildes de coração E encontrarão descanso para suas vidas Porque o meu jugo é suave E me carga ligeira Uma vez mais Vem a mim Todos os que estão fatigados e agobiados E eu os aliviarei Carreguem com o meu jugo E aprendam de mim Que sois sensilos e humildes de coração E encontrarão descanso para suas vidas Porque o meu jugo é suave E me carga ligeira Jesus está dizendo isso para você Eu não sei o que você está vivendo Talvez você chegou aqui hoje encurvado Talvez você tenha até um sorriso lindo Igual a pessoa que está do seu lado Olha a pessoa que está do seu lado Sorriso lindo Mas só Deus sabe Como as coisas estão dentro de você Talvez você tenha chegado aqui encurvado Mas Jesus está dizendo Venha a mim Diga o seu nome Jesus está chamando você pelo nome E dizendo Venha a mim Entrega-me as tuas feridas Entrega-me os teus pesos Eu quero te curar Eu posso te curar Traga-me tudo Não carrega mais essa maleta Você não precisa disso Gente Talvez você traga A pedra Da rejeição Sobre os seus ombros Talvez você não se sentiu amado Desde quando você era criança E aqui eu não quero Que nós julguemos Os nossos pais Com certeza Eles nos deram Tudo o que eles tinham Mas talvez eles também Não foram amados Pelos pais deles E eles fizeram o melhor Que eles podiam Só que existe algo Na psicologia Que se chama Idade emocional Por exemplo Se você era um niño E não se sentiu amado Ali na sua casa Talvez você sentiu Que um outro irmão Era preferido Do que você Talvez as pessoas Não valorizavam você Talvez as pessoas Não te valoravam Não reconheciam O que você tem de bom Não te achavam bonito Não te deram segurança Não te deram segurança Tudo bem Você cresceu Tudo bem Você cresceu Hoje você tem 20 30 anos Talvez um pouco mais Talvez um pouco mais Mas você olha para trás E entende Meu pai estava muito ocupado Racionalmente você entende Só que emocionalmente Continua uma ferida Dentro de você Porque não existe Distância maior Do que aquela Que há entre a mente E o coração Aqui nós entendemos Racionalmente Mas muitas vezes Emocionalmente Nós não conseguimos Entender Então você precisa Deixar Deus curar A criança ferida Dentro de você Porque quando você É ferido Como criança Por exemplo Emocionalmente Você estaciona Naquele estágio Você estaciona Naquele estágio O homem cresce A mulher cresce A mulher cresce Mas a criança ferida Continua dentro de você Continua dentro de você Influenciando as suas atitudes Influenciando as suas atitudes Porque a idade Cronológica Porque a idade Cronológica Não corresponde A idade afetiva Não corresponde A idade afetiva Por exemplo É muito comum Você ver uma pessoa Com 40 anos Que age como Uma criança De um adolescente De 15 É muito comum Você ver um jovem De 25 anos Que age como Uma criança De 10 Por exemplo Você diz não Para ele E ele vai fazer Mas eu quero Eu quero Como um criança Porque não amadureceu Em português Nós dizemos Fenômeno Da adolescência tardia Uma pessoa com 60 anos Que acha que é um adolescente Que cree que é um adolescente Abandona a família Abandona a família Usa aquelas roupas Todas maneiras Usa roupas De todas as maneiras De todas as formas Roupa jovem Roupa jovem Sim, uma roupa bem animada Ele não entendeu Ele não entendeu Que ele já era um avô E já é um abuelo Não é mais um adolescente Não é um adolescente Mas emocionalmente Reage como um adolescente Actua como um adolescente Porque não amadureceu Porque não amadurou E o que não nos deixa amadurecer E o que não nos deixa amadurar São as nossas feridas E são as nossas feridas Emocionais E hoje nós estamos falando De relacionamento E eu digo para você Com toda certeza O que você não cura Da sua história Você leva para o teu relacionamento E isso vai atrapalhar você Muito na sua relação Por exemplo Se você não cura Suas feridas com seus pais Você vai correr o risco De repetir os mesmos erros De repetir os mesmos erros Com seus filhos Com seus filhos Porque aquele modelo Porque aquele modelo Aquele padrão Aquele patrão Está dentro de você Está dentro de ti É muito importante Buscar a cura emocional É muito importante Buscar a sanação emocional Para viver bem o relacionamento Para viver bem o relacionamento Uma vez uma moça Lá no Brasil Uma vez Uma chica Lá no Brasil Veio até mim E me disse Viu até mim e me disse Padre Eu quero arranjar um namorado Padre Eu quero conseguir um pololo Para ser feliz Para ser feliz Eu preciso de um namorado Para ser feliz Eu necessito um pololo Para ser feliz Eu disse para ela Não Eu lhe disse a ela Não Você não precisa de um pololo Para ser feliz Você não precisa de um pololo Para ser feliz Você precisa ser feliz Para ter um pololo Entendeu? Você precisa resolver As coisas mal solucionadas Dentro de você primeiro Você precisa resolver As coisas mal solucionadas Dentro de você primeiro Se não coitado desse homem Se não pobre esse homem Porque todas as expectativas dela Porque todas as expectativas Todas as carências Todas as carências Ela vai jogar sobre ele Ela vai colocar em ele E ele vai ter que suprir E ele vai ter que suprir Tadinho, coitado Pobrecito Então é importante Você curar a sua história Sanar a sua história Para você viver bem com os outros Para viver bem com os outros Sem esperar deles Aquilo que só Deus pode te dar Aquilo que só Deus te pode dar Santa Teresa de Jesus Dizia Que nós temos um vazio No nosso coração Que é do tamanho de Deus Só Ele pode preencher Se Ele não preenche Ninguém mais vai fazer Você vai esperar Que o namorado preencha Que o teu filho preencha Que o teu esposo preencha Que o pessoal do grupo de amigos preencha Mas ninguém pode Só Ele Santo Agostinho dizia Que Ele nos criou Deus nos criou por amor E o nosso coração só vai descansar Quando estivermos nele Só Ele pode nos curar Mais uma vez eu pergunto Mas uma vez mais eu pergunto Quais são as pedras Que você traz hoje Que você precisa Deixar os pés da cruz Talvez o sentimento De inferioridade Talvez você não goste de você Você não gosta Da sua aparência Talvez você não goste Da sua família Talvez você não goste Da sua história Daquilo que você viveu Do seu sobrenome E tudo isso gera Uma tensão emocional Para escrever aquele livro Eu li a teoria Eu li a teoria De um psiquiatra Renomado na Europa De um psiquiatra Muito nombrado na Europa Que dizia Que nós gastamos Que dizia Que nós gastamos 60% 60% Da nossa energia Psíquica e emocional Da nossa energia Psíquica e emocional Que tentando reprimir Intentando reprimir Aquilo que nós não aceitamos Em nós mesmos Aquilo que nós não aceitamos Em nós mesmos Ou seja Ao invés de você Ir para frente Crescer Amadurecer Ou seja Ao invés de você Ir para frente Crescer e madurar Viver relacionamentos felizes Viver relacionamentos felizes Você gasta muita energia Em vão Tu gasta muita energia Em vão Brigando com você mesmo Peleando contigo mesmo Não aceitando você Não aceitando-te Mas eu preciso Te dizer uma coisa Mas eu preciso Te dizer uma coisa Você é uma benção Tu eres uma bendição E você é lindo Do jeito que Deus te fez Tu és lindo De la forma que Deus te fez Com o seu cabelo Com o seu cabelo Ou sem o cabelo Por causa do seu cabelo Com o seu tamanho Com o seu tamanho Ou com pouco tamanho Ou com pouco tamanho Com o seu cabelo Com o seu cabelo Com a sua pele Com a sua pele Com a sua pele Você é lindo Tu és lindo O salmo 138 O salmo 138 Aceitar a sua família Aceitar a sua família A sua aparência Porque isso é fonte de cura Quando você não se aceita Quando tu não te aceitas Você acaba projetando isso Para outra pessoa Que está perto de você Hoje é provado Pela psicologia Por exemplo Que muitas vezes O que você não aceita No outro No fundo No fundo É algo que você não aceita Em você Coisas mal solucionadas Dentro de você Mas você precisa E eu preciso entender Que eu sou uma bênção Você é uma bênção Deus te criou Com um amor profundo E Ele tem uma missão Para você Para mim, Padre? Para mim, Padre? Sim, para você Ele te criou para ser luz Na tua casa Onde quer que você ande Você é uma bênção Do jeitinho que você é Com o seu corpo Com a sua aparência Com o seu sobrenome Com o seu apellido Você é uma bênção E você precisa assumir isso E você precisa assumir isso Repita comigo Eu sou lindo Sem medo, com coragem Tem gente assim Eu sou lindo, mas não muito Eu sou lindo Eu sou lindo Deus me criou E eu me criou Com a mão Dele Cada pedaço de mim Cada pedaço de mim Foi feito por Deus Foi feito por Deus Com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Tem gente já pensando Na barriga Deus colocou a mão aí Repita comigo Deus colocou a mão aí Deus colocou a mão aí Porque Ele me ama Porque Ele me ama Ele me aceita Ele me aceita Do jeito que eu sou E eu quero Me aceitar Aceitar a mim mesmo Tudo que existe na minha vida Talvez as pessoas não me aceitaram Talvez as pessoas tiraram o sarro de mim Talvez as pessoas não me valorizaram Mas Deus sempre me valoriza Deus acredita em mim Deus acredita em mim Olha para o padre aqui agora Certa vez eu encontrei um jovem Que estava sofrendo muito No Brasil E depois eu fiquei sabendo Que Ele queria se suicidar Porque tinha uma depressão muito forte Depois da minha pregação Eu olhei bem nos olhos Dele Sem saber o porquê Acho que o Espírito Santo me pediu isso E eu disse para Ele Eu acredito em você Deus acredita em você Depois Ele me disse Padre Por causa daquela palavra Padre Por causa daquela palavra Eu desisti de acabar com a minha vida Eu desisti de acabar com a minha vida Porque alguém acreditou em mim Porque alguém acreditou em mim Hoje eu quero dizer a mesma coisa para você Hoje eu quero dizer a mesma coisa Deus acredita em você Deus acredita em você E eu em nome Dele Eu em nome Dele Também acredito em você Também creio em você Você nasceu para dar certo E tu nasciste para ser feliz Para ser o correto Com uma missão em Deus Com uma missão em Deus Você precisa descobrir isso Tu necessitas descobrir isso Porque você vai ser feliz Porque tu vas a ser feliz Fazendo o que Deus te fez para fazer Hacendo o que Deus Quiere que tu hagas Sendo o que Ele te criou para ser Sendo o que Ele te criou para ser Assim você vai ser feliz Assim tu serás feliz Termino contando uma última história Termino contando uma última história E quero te pedir uma ajuda E quero pedir-te uma ajuda Se alguém do seu lado Se alguém do seu lado Estiver meditando Está meditando Com o olho muito fechoso Com os olhos cerrados Muito sonho Por favor Irmão Bom dia 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 Desculpa Me perdoa Você vai me ajudar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Não se erraram os robos Sim Uma vez eu atendi Eu acompanhei Um lindo casal no Brasil Uma vez eu acompanhei Um lindo matrimônio no Brasil Ela era uma jovem linda Ela era uma linda jovem Em todos os sentidos Em todos os sentidos E ele também E ele também Ele era profundamente apaixonado por ela E ela também por ele Infelizmente Depois de alguns anos Eles vieram a se separar E eu fiquei muito triste com aquilo E eu percebi Que o que separou aquele casal Não foi falta de amor Foi excesso de ferida Excesso de pedra Na mochila Na mochila Na maleta de cada um Essa moça Essa mulher Trazia um sentimento De rejeição Muito grande no coração Traia um sentimento De rechazo Muito grande No seu coração Quando ela era criança Quando ela era Ninha Seu pai foi embora E deixou ela e a mãe E ela era muito ligada ao pai Ele arranjou uma mulher 20 anos mais nova Ele conseguiu uma mulher 20 anos Mais jovem Triste Mas acontece Triste Mas acontece E a menina ficou sozinha E a chica Quedou sola Emocionalmente Emocionalmente Ela sentiu Que o pai dela A rejeitou Que o pai dela A rejeitou Foi embora E ela cresceu Com esse sentimento E ela tinha um medo Inconsciente Muito grande De perder as pessoas Porque ela perdeu O homem que ela mais amou Na vida Que era o pai Só que Deus podia curar Essa ferida nela Só que Deus podia sanar Essa ferida nela Só que ela na época Não buscou Essa sanação E ela levou Essa pedra Essa maleta Para o seu casamento Então Ela sufocava muito O seu pai Muito ciumenta Tinha muito ciúme Uma vez Em um dia Ela ligou 16 vezes Para ele O telefone Eu vi Ele me mostrou O telefone Mas ele era um homem bom Ele não estava traindo ela Mas a ferida Estava dentro dela Como uma voz Falando Ele vai te deixar Ele vai embora Vai acontecer tudo de novo A ferida fala Dentro de nós Mas você não pode permitir Que uma ferida Conduz a tua vida Quem tem que te conduzir É o Espírito Santo Ele precisa falar Dentro de você Essa mulher Sufocou demais O rapaz Sofocou demasiado Só que Em contrapartida Só que Em contrapartida Ele também Trazia feridas Da sua história Ele também Trazia feridas Da sua história Quando ele era Ninho Ele era criança O irmão dele Mais velho Era muito inteligente Muito bonito Aprendia as coisas rápido E ele tinha um problema Esse jovem Dificuldade de aprender Dificuldade para aprender As coisas Em português Nós dizemos Dislexia Em português Nós dizemos Dislexia Dislexia Ele não conseguia Ele não conseguia E os pais dele E seus papás Não tiveram muita sabedoria Não tiveram muita sabedoria Para lidar com ele Para lidar com ele E sempre falavam para ele E sempre lhe diziam Você precisa ser como seu irmão Você é muito devagar Muito lento Você é burro Naquela época As pessoas não sabiam Muito sobre psicologia A mãe e o pai dele Não entendiam E achavam que ele era Preguiçoso Mas ele tinha um problema E ele cresceu Com essa voz Você não é capaz Você é pior que o seu irmão Você não é bonito Por isso ele trazia Uma ferida de inferioridade E quem se sente inferior Está sempre querendo provar Para os outros Que é capaz Que é bom Ele se sentia inferior Um rapaz alto Um tipo alto Forte Bonito Mas que trazia Uma criança ferida Dentro do seu coração E ele no relacionamento Com a esposa Começou a competir Com ela Querendo provar Querendo provar Para ela Que ele era capaz Que ele era melhor Que ele era melhor E ele também começou A sufocá-la com isso Depois de alguns anos Eles não conseguiram Mais ficar juntos Por causa das feridas Por causa das feridas Porque se você coloca Porque se tu colocas Numa mesma casa Na mesma casa Dois ferimentos Dois heridos O que vai acontecer? O que vai acontecer? Boxe Fight Bancada Repita comigo Por trás De um coração Que fere Atrás De um coração Que hiere Tem sempre Um coração Ferido Por trás De um coração Que fere Tem sempre Um coração Ferido Dois feridos Naquela casa Começaram a se machucar Até o ponto Do casamento Acabar Dois feridos Na mesma casa Começaram a herir Até o ponto De terminar Encerro Esse primeiro momento Dizendo isso Pedindo a você Deixe Deus curar O teu coração Ele não quer Que você faça nada Ele só quer Que você se deixe Amar por Ele Do jeito que você está Ele não mede Você Pelos seus resultados Por tu resultados Pelas coisas Que você tem Por as coisas Que tu tienes Você é filho Tu eres hijo Filha E Ele quer curar você Amém? Amém Vamos ficar em pé Vamos a ponermos Vamos a ponermos em pé Isso dá uma É que assim Nos mãos Respira No Brasil Eu gravei Eu gravei um CD Há pouco tempo Está dizendo aí No Brasil Eu gravei um CD Há pouco tempo Com as minhas músicas O terceiro CD Que eu gravei lá Mas chegando aqui Eu fiquei muito feliz Porque esses irmãos Queridos Tiraram a música Em espanhol Então eles vão cantar Para vocês Melhor que eu Que só canto em português Muito melhor que eu Que só canto em português Está bom? Então Saca a mão E seu coração Coloca Isso que eu disse antes No Brasil No Brasil Quando você fala Uma coisa errada É alguém te corrige E alguém te corrige Você diz assim Foi isso mesmo Que eu disse Foi o mesmo Que eu disse Com as minhas músicas No Brasil Eles vão cantar Mas antes Até deles cantarem Antes até Dos meninos cantarem Antes de que Ustedes cantem Eu quero pedir a você Eu quero pedir A vocês Se você quiser Se tu queres Se te ajuda A rezar Se te ajuda A rezar Por favor Feche os seus olhos Um momento Feche os teus olhos Quando nós Fechamos os olhos Quando nós Cerramos Nesses olhos Da face Do rosto Da cara Do rosto Nós abrimos Os olhos Do coração Para enxergar O Senhor Para mirar O Senhor Antes deles cantarem Antes de Nós cantarem Por favor Por favor Repita comigo Novamente Essa oração Senhor eu te agradeço Do fundo do meu coração Porque eu sou amado Pelo Senhor O Senhor sonhou comigo O Senhor me criou Com a tua mão Cada pedaço de mim Cada pedaço de mim Do meu corpo O Senhor criou O Senhor criou O Senhor criou Com o teu amor Com o teu amor Profundo Profundo De pai Obrigado Senhor Obrigado Senhor Senhor neste dia Senhor Eu quero deixar Eu quero deixar Aos teus pés Todas as minhas feridas Essa maletas Essa maleta Que trago Que trago sobre as minhas costas Talvez Cheia de pedras Eu te entrego Senhor Tudo que pesa Sobre mim As pedras Eu deixo Eu deixo Aos teus pés Eu te peço Pai Em nome de Jesus Cura agora As minhas lembranças A minha mente As minhas feridas Mais profundas Talvez eu não tenha Me sentido amado Talvez eu não me sentia amado Quando eu era criança Talvez na minha adolescência Eu sofri abusos Não me respeitaram Talvez as pessoas Não souberam me entender Talvez as pessoas Não souberam me entender Talvez as pessoas Não acreditaram em mim Talvez as pessoas Não me valorizaram Não reconheceram O que eu tinha de bom Talvez Talvez eu traga Feridas de rejeição Talvez eu traga Sentimentos de inferioridade Cura-me Senhor Com Tua amor Cura-me Senhor Com a Tua presença Talvez eu perdi Pessoas Talvez eu fui traído Talvez no meu coração Exista um sentimento De raiva De revolta De tristeza Cura-me Senhor Cura-me Senhor Liberta-me da depressão Liberta-me dos maus pensamentos Liberta-me dos pensamentos Que são contra o Evangelho Que são contra o Teu amor Eu me aceito Como eu sou Em Teu nome Jesus Porque eu sou uma bênção Porque eu sou lindo Aos olhos de Deus E eu peço Vem Espírito Santo Bautiza-me a hora Vem Espírito Santo Sobre-me coração Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Dá-me a compreensão De tudo que eu ouvi aqui Vem Espírito Santo Cura o meu físico Minha mente As minhas emoções Vem Espírito Santo Eu quero Eu me abro Eu preciso Vem com todo o Teu poder Vem com toda a Tua unção Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Trabalha na minha história Onde faltou amor Onde faltou paz Preencha em mim Todos os vazios Espírito Santo E agora com a Sua mão Sobre o Teu coração Com os olhos cerrados Eu quero convidar você A ouvir essa canção Não de qualquer jeito Mas de forma profunda Nessa música Deus vai falar com você Primeiro você só vai escutar E depois cantar Escuta essa canção Frente a la soledad Quanto confuso Se encuentra El corazón En tu dolor Te acompaña No eres huérfano El Padre te ama E Ele quer em ti Se em tus miedos Te perdiste E não encontras mais Motivos para reir Sabes que só no estás O Padre sempre te espero Em um abraço Ele te quer encontrar Amado El Padre te entiende Escucha a tu corazón Grande es tu valor Más que los errores Más que la nostalgia Y la tristeza Más que el paz E ela diz Más que el amor O Padre te ama E ele quer em ti Frente a la soledad, tanto confuso se encuentra el corazón En tu dolor te acompaña, no eres huérfano El Padre te ama y el cree en ti Si en tus miedos te perdiste y no encuentras más motivos para reír Sabes que solo no estás, mi Padre siempre te esperó En un abrazo te quiere encontrar Amado eres, amado El Padre te entiende, escucha a tu corazón Grande es tu valor, más que los errores Más que la nostalgia y la tristeza, más que el vacío y la soledad El Padre te ama y el cree en ti Con sus palabras, va alabando al Señor Por este amor tan grande, este amor profundo Você pode levantar os seus brazos Se você assim quiser Se diz Se você tem este costume, levanta os seus brazos E agradece ao Senhor Com as tuas palavras Diga obrigado Senhor Pelo teu amor tão grande Pelo teu amor tão grande Nada é maior que o teu amor Nem os meus pecados Nem os meus pecados Nem os meus pecados Nem os pecados Obrigado Senhor Nem os meus pecados Amavo Teu amor Com todas as pedras, com tudo o que me pesa, eu deixo aos teus pés. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo que foi derramado nesse lugar. Obrigado pelo Espírito Santo que foi derramado nesse lugar. Para ele é um puñal, cada minuto vem, a mirar o caminho, buscando a sua silueta, a ver se apareces. Como entender a um Deus que lora as ausências, como entender a um Deus que te espera chegar. Câmbialo por favor, antes que seja muito tarde, que tenha os latidos de um coração de carne. Câmbia, Senhor, em mim, este pobre coração, coração de piedra. Com muito carinho dedicado para todos os cristianos. Câmbia, meu coração, Senhor. Câmbia, meu coração, meu coração, meu coração. Câmbia, meu coração, meu coração. Só faltas voz O Padre está muito triste Por essa larga ausência E cada hora que passa Para ele é um cuelho Cada minuto volta A mirar o caminho Buscando tua silueta A ver se apareces Como entender a um Deus Que lora as ausências Como entender a um Deus Que te espera chegar Cambia meu coração Meu coração de pedra Cámbialo por favor Antes que seja muito tarde Que tenha os latidos De um coração de carne Cambia, Senhor, em mim Este pobre coração Corazão de pedra Sol de pedra